Manhã será realizada a terceira edição da Marcha da Maconha em Maringá, evento que se repete em outras cidades do Brasil ao longo de todo o ano. Por aqui a marcha terá concentração na praça da Prefeitura a partir das duas da tarde, para a confecção de bandeiras e cartazes. E às quatro e vinte da tarde o grupo sai em direção ao Willi Davids. Maringá entrou para o calendário nacional dessa marcha em dois mil e dezoito. As edições de dois mil e vinte e vinte e um foram canceladas por conta da pandemia ocasionada pela covid-dezenove. O que você acha disso, Celestino? Ô, Vitor, eu queria ler uma nota da Prefeitura, porque levou bastante... Eu tenho essa nota crítica, você tem o esclarecimento? Eu tenho aqui, fácil... Então, aqui, só vou ler o finalzinho aqui. Esses eventos não dependem da autorização da Prefeitura para serem realizados. Uma informação diferente desta trata-se de desinformação. Eu não acho que é verdadeiro esse esclarecimento não, viu, Vitor? Porque todo evento, principalmente quando é de caminhão de som, precisa de autorização da Prefeitura via CEMOB e do 4º Batalhão para ter segurança. Então, se amanhã, na Marcha da Maconha, tiver alguém do CEMOB e for filmado, pode dar Ministério Público diante desse esclarecimento que a Prefeitura deu. Deixa eu falar aqui, vamos lá, o que diz a nota da Prefeitura de Maringá. A Prefeitura de Maringá esclarece que não realiza e nem apoia qualquer manifestação ou marcha na cidade. Atos assim ocorrem por iniciativa de pessoas ou instituições e são assegurados pela Constituição Federal como liberdade de expressão. Esses eventos não dependem da autorização da gestão municipal para serem realizados. Qualquer informação diferente desta trata-se de desinformação. O município reforça que repudia e busca combater as fake news, informações falsas que modificam ou desvirtuam a verdade. Caso haja dúvidas sobre informações disseminadas nas redes sociais, A gestão municipal orienta que a população acesse os canais oficiais do município para checar a veracidade. A Prefeitura também conta com a ouvidoria municipal. Há três canais disponíveis, telefone 156, aplicativo Ouvidoria 156 Maringá e também pelo site da Prefeitura de Maringá em www.maringá.pr.gov.br. Essa é a nota da Prefeitura sobre esse fato, tá? Que está falando que não apoia, né? Sim. Ponto, né? Isso que eles estão falando. Isso é óbvio, não tem que apoiar nada, né? A Prefeitura não pode apoiar nada, né? Só os eventos dela. Agora, falar que não precisa de autorização, eu quero ver amanhã. Se tiver algum funcionário público da CEMOB lá... Ou até do 4º Batalhão, talvez. Ou do 4º Batalhão, é, o 4º Batalhão pode estar fazendo ronda, né? Que é de praxe. Agora, o CEMOB dando licença... Fechando ruas. Fechando as ruas. Aí, a gente vai querer saber de onde veio essa autorização. Vai lá, o Edivaldo. Você é muito converseiro. Eu acredito que vai ter a Polícia Militar lá. O CEMOB vai fazer um trabalho dela para garantir que se transgou tudo dentro... Uma normalidade de trânsito. E aí, vira história essa converseira aí. Eu acho muito bacana essa coisa. Olha como a gente chegou nesse ponto, né? Eu sou de um tempo que se fala assim... Falar maconha, já levava um tabef na lomba. Fácil. Já apanhava da polícia. Antes que foi na cidade, o sujeito... Já levava... Soprou. Aí, vinha aquela... Ai, estava maconhada. O caderno soprou. Aquela converseira toda. E a gente chegou nessa modernidade. Não sei se ela é boa ou ruim. Eu só sei que a maconha se transformou na coisa tão padrão. As pessoas fumam em todos os lugares. A gente tem que superar um pouco esse processo aí, desse debate com relação à criminalização do ato em si, né? Porque é um desses temas de costume. Essas coisas que estão na pauta de debate. Não cabe aqui discutir, defender quem fuma, quem não fuma, por que fuma. As pessoas... Ontem, até a nossa convidada, que é a convidada do Senador, falou uma coisa bem interessante. Se proíbe que eventos sejam patrocinados por empresas de tabaco, né? Mas pode ser de cerveja, de cachaça. Está estranho. É uma contradição nesse processo todo. Mas voltando a esse ato... Sempre eu digo ato democrático, né? Que as pessoas... Hoje tem pessoal... Os homossexuais vão para a rua. Pessoal que fuma maconha, que defende a liberação maconha. Vai para a rua protestar também. E é isso aí. A gente tem um nome, assim, bem bacana. Isso é democracia, liberdade de expressão que essa... Essa bancada tanto defende. Eu, particularmente, meu amigo Lanza faz essa defesa. Eu acho que tudo se transcorre dentro de uma liberdade, dentro do respeito às pessoas. Deixa as pessoas se manifestarem. E acredito, sim, que a prefeitura deva e tenha a obrigação de fazer a contenção, se necessário for. Mas ali, no caso, ela negou, né? Ela negou. Não, não, ela não entende. Você não leu o esclarecimento. Você não entendeu o esclarecimento. Eu li, eu li. E vai estar. Depois que der o Ministério Público, vem aquela confusão e vira história, né? E esse tipo de coisa incomoda a prefeitura, porque sempre tem esses confrontos, né? E fica uma confusão. Mas vai estar, vai ter com certeza, e aí, se foi ilegal, deve entrar no Ministério Público. Eu acho que deve ter que fazer uma outra passeada contra, eu acho, pra falar contra esse problema todo aí. Vai lá, Lanza. Converseiro de novo. Olha, Vitor, eu endosso aqui as palavras do Celestino. É raro eu concordar com o Celestino em alguns pontos, mas esse eu vou concordar. É porque a prefeitura aí, ela basicamente joga a bomba no colo da organização do evento. Convenhamos, porque a prefeitura falar que ela não depende dela pra liberar, isso é basicamente terceirizar a culpa. Porque é inadmissível, você em qualquer manifestação, pode ser uma quermesse de escolinha, tem que ter autorização do CEMOB se for utilizar a rua. Ou se for utilizar algum espaço público, como no caso ali, acho que às quatro da tarde, vai ser utilizado o pátio do estacionamento do estádio Jornal Willi Davids. Então assim, Vitor, é basicamente a prefeitura jogando a bomba no colo dos manifestantes, terceirizando a culpa, jogando a culpa no colo dos outros e não querer assumir o risco, e não querer assumir o BO de qualquer incidente, e detalhe, ainda mais, porque se trata de uso de interpecente ilícito. Liberdade de expressão não é apologia ao uso de drogas. Ok, francês. Querer que a prefeitura libere, isso oficializa a marcha da maconha, a prefeitura nunca vai liberar, o prefeito nunca vai botar a mão nessa cumbuca, como se diz aí não. Não, mas... O ladrão liberou a marcha da maconha. Não é liberar, é... todo cidadão tem direito a pedir. Tudo bem, não, mas tudo bem, não, 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 assistência. Veja bem. É simples. Pode ter certeza que alguém deve ter pedido e eles não aceitam. É um evento, é uma manifestação popular, liberdade de expressão. Pode ser que tenha pedido, mas não aceita. Agora, cá entre nós, se tiver agrupamento popular, se tiver agrupamento de gente na rua, causando atropeiro, não sei o quê, isso é ação da CEMOB, sim, senhor. A CEMOB, sim, tem que ir lá participar. Se tiver acidente, se tiver acidente aí. Acidente ou não, tem que ser preventivo. Não é só acidente, você tá falando, é SAMU. Não é CEMOB, não. Não, não é só CEMOB, mas a polícia tem que estar lá. Agora, vamos aí. O direito ao uso recreativo da maconha é prioridade de muita gente nesse país, né? Então, eles vão lá, a maior parte é pessoa em formação, pessoa maluquete, legal, deixa ele curtir a vida dele lá. Mas eles têm que ter na cabeça, em consideração, que enquanto é proibido, a maconhinha que ele pode estar consumindo, ela foi alvo de disputa, de contrabando, de tiros, de sangue, de morte, isso ninguém vê. Agora, essa defesa aí, renitente também, do uso... Recreativo. Não, medicinal. Medicinal da maconha, isso aí é apenas uma pontinha que eles usam ali. Não, 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 é o uso medicinal que a pessoa tem lá. Mas o uso medicinal não está proibido? Tirar a substância do BHC, da canábis sativa, isso existe, isso. É regulamentado, ninguém proíbe isso, então, mas eles querem mesmo, é pitar. Agora, cá entre nós, hein? Se liberasse, talvez diminuísse o tráfico, diminuiria mortes, sangue, tudo isso que acontece aí, que leva... Não é diminuída você até querer liberar a maconha. Vamos lembrar que 90% dos crimes ocorridos, e o capitão que sentou aqui na bancada, aquele dia, ele afirmou isso, capitão da polícia rodoviária, 90% dos crimes é por causa de entorpecentes, tipo maconha. Viu? O delegado Jaco Voz disse que cada vez que ele assumia a cidade, a primeira coisa que ele fazia na cidade era procurar os traficantes. Porque em torno do traficante orbitam 90% dos pequenos criminosos, que roubam, geralmente, para saciar o vício, porque aquele é o meio deles. Agora, um outro detalhe, você me tirou aqui da caixola. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos ficar esperando aqui, Francisco. Eu vou passar para o professor Itamar. Isso aqui é o que eu vou trazer novamente aqui. Então, a prefeitura disse que não apoia e não ensina a iniciativa das pessoas. Pode falar, Francisco. Lembrei, todo mundo, um dos maiores problemas da maconha que eu acho, que eu acho um dos maiores problemas da maconha é que a pessoa que começa a usar maconha, ela tem que entrar em contato com criminosos, com pessoas que vivem no crime, entendeu? Se torna presa desse pessoal, né? E ele se introduz na sociedade, inclusive com outras drogas, e as pessoas que têm a cabecinha leve acabam se ferrando por causa disso.